Fiz um negócio aqui que acho que vai ficar luxo, eu vou mostrar a merda e vocês vão curtir. Eu só queria falar uma coisa antes, eu queria deixar um abraço pro Felipe Marques, que ele passou lá na loja, na motosprint, achou animal o negócio, não sei o que lá, e teve mais de mil descontos. Fica tranquilo, eu falo pra você, que você passa lá, tem coisa, não dá pra ficar falando tudo que dá pra fazer, por isso que eu falo pra você ir na loja, entendeu? Liga, faz alguma coisa. E o outro cara que passou lá também, que acabei de receber a mensagem aqui do Dudu, é o seguinte, deixar um abraço também pro Giovanni Boas, que é com Z, que ele é São José do Rio Preto. Gente finíssima, então meu outro abraço aí. E são esses dois, eu sei que teve mais gente, teve um que eu tirei foto lá na hora, que eu fiz, meu, troquei uma puta ideia com o cara, tá não sei o que lá. E esses foram os dois que chegou até mim, né? Eu não sei, as pessoas estão indo e estão comprando e tal. Eu sei que o retorno tá animal, eles estão amando, eu também, e eu tenho que te agradecer muito por isso. Então, eu te agradeço, irmão, obrigado mesmo. Você me ajuda muito, você não tem ideia, porque é tão difícil conseguir parceiros, e quando a gente consegue, esse resultado é animal. O Sérgio também, da Elegância e Costuras, disse que o vídeo votou mais de 15 pessoas. Então, assim, meu, vocês são do caralho. Agora, se liga nisso, filho, olha a testa. Olha o que eu fiz. Cadera no queixo. Tem aqui, três tie-up assim, 20 assim e tal. Porque eu não tenho ainda muita coragem de colocar o suporte aqui, porque a última vez que eu coloquei no Aguerto AC, em 2003 eu puxei e saiu metade do verniz. Aí eu fiquei com muita tristeza. Então, é provisóriozinho, mas como esse aqui é o que eu estou usando mais direto, né, o branco fica para a corrida, até mesmo quando for, sei lá, um traquezinho, alguma coisa aí assim, eu vou tentar fazer, porque eu não consigo travar a biseira, tá ligado? Mas para andar aqui, eu acho que vai ficar luxo, vamos ver. Voltei. Eu não sei se a voz fica luxo, mas acho que sim, porque a câmera está perto, né, brothers. Então, vamos conversar sobre a... Vamos conversar mais um pouco sobre a corrida, vai. Vamos conversar daquela situation of Iannone do Vizioso. Pô, vocês assistiram a combina do Moto 3? Vocês viram o malaio lá, meu? O molequinho, meu, arrebentando, abriu 30 segundos de vantagem em relação ao segundo. Quando ele abriu já 10 segundos, o boxe, meu, já estava... Na verdade, foram 5 segundos, os caras já falaram assim, meu, tira a mão, vai leve, está tranquilo, né, não precisa mais. E o moleque sentando o grifo, porque, pô, na cabeça do moleque ali, é... primeiro que o moleque é novo, né, meu? Então, novo, sempre você é sanguinário, tá ligado? Você quer... é tudo ou nada. E outra, às vezes, para ele, estava confortável ali. Ele estava tomando umas raíças e estava, meu, tranquilo. Tipo, está a moto dando nele, ele dando na moto e, meu, estou aqui, tá ligado? Tipo, está sossegado. Os caras estão acostumados lá com vendaval, caraco, tal, chuva direto, motonetas. Então, para ele, ali a situação estava totalmente confortável. E aí, quer dizer, ele foi lá e fez a corrida dele. Apesar do boxe, né, os caras, puta, meu, se colocou em risco. Se colocou em risco, mas... Para ele, estava tranquilo, né? Então... Da hora pra caraca. E eu acho que na situação da Ducati ali, a gente tem dois excelentes pilotos, né? Você tem um dovisioso, que é um violino tocando a moto. O cara é, né? Eximo acertador também, tal, luxo. E a experiência, né? O cara não é mais tão sanguinário. Então, o cara vai na base da experiência, vai incomodando, põe a moto ali, tira, põe ali de novo, vai minando, né? E eu acho que o Iannone, o Iannone, coisa que eu total, curto muito o estilo dele. Bom, na época que ele tinha aquela Pramac lá, né, na equipe, que era uma moto inferior, ele sempre brigava forte na ponta. Só que o equipamento deixava ele na mão, assim, né? Tipo, não acabava. Então, ele não conseguia fazer frente. Hoje, com o equipamento melhor, ele já está mais tomado com a Ducateira. Você vê que o cara quer brigar. E assim, o cara é novo também. Ele quer brigar na ponta, meu. Ele vai brigar. É o estilo do cara, tá ligado? Então, por isso, na equipe, você tem um acertador e você tem um cara que briga, que faz a frente. O Iannone é um cara que faz a frente. E aí, o que que acontece? Você tem no box, um case stone, né? É acertador, de moto, nervoso. É um piloto que, pra mim, é o melhor piloto que tem. O cara fez com o Ducatão 2007, você desacredita. Depois eu vou contar umas histórias pra vocês. Mas, pra mim, é o melhor piloto. Até mesmo o melhor que o Valentino Rossi. E saiu fora porque se desapontou, porque não era reconhecimento pro piloto e se merchan, né? Que a coisa é assim. Sempre o esporte é assim, né? Sempre tem o que vai corromper e o corrompido. E aí, meu, é o seguinte. Você tem um cara desse num box. E a Ducati, meu, eu tenho certeza que a hora que der, vai jogar uma moto na mão dele pra ele correr. E todo mundo quer isso. Eu também quero. E eu acho que vai, meu, ser um do caralho. Na Honda, ele já era o acertador fudido. E, pasme você, quando ele acertava a moto, ele virava tempo mais baixo que os dois na corrida. Ele era mais rápido. E qualquer coisa que os dois falavam, o Marcos ou o Pedrosa, ele, ela testava e aprovava sim ou não. Vamos fazer, não vamos fazer. Ficou bom ou não, tá ligado? Então, meu, você tem um cara que, pô, aí você tem um cara desse no box, certo? Certo. Que é fudido, beleza. E você tem a possibilidade do Lourenço. Pera aí, tá, agora aqui. Aí você tem um Lourenço com a possibilidade de ir pra equipe, certo? Certo. Você tem um case lá dentro. Conta pra mim, o cara pode ter a maior cabeça do mundo. Como que tá a cabeça dos dois? É assim, irmão, nós temos que ganhar. Eu quero fazer pódio. O cara também quer fazer pódio. E é isso, meu. Então, tipo, ó, vi a possibilidade ali. Eu vou meter a moto, velho. Depois eu vejo o que aconteceu. E nessa, dá essas cagadas. Então, acho que ali tem que ter uma conversa de equipe. Porque os dois tretados dentro da mesma equipe não é bom, não é saudável. Porque eles ficam perdendo tempo. Quando você tá tretando na corrida, você tá perdendo tempo. Você não tá virando mais rápido. Você tá sendo mais lento. Então, meu, tipo, você tem que chegar e falar assim, ah, é... Vamos conversar aqui, ó. O negócio é o seguinte, galera. Nós temos dois. Cada um tem seu estilo. Vocês têm que se puxar e ir lá pra frente. Segundo, primeiro, segundo. Segundo, terceiro. Sei lá. Vocês têm que estar no pódio, meu. Tem que estar no pódio. Porque pra fábrica também é legal. Ponta, ponta. Só que do jeito que tá lá, meu, os caras tão assim, nós precisamos fazer... Eu preciso fazer a minha, você precisa fazer a sua aí. Porque senão nós vamos perder a vaga, entendeu? Eu acho que é isso que passa na cabeça. Então, aí tá dando essas besteirinhas, assim. Minha opinião, eu tô falando por mim, tá? É como eu vejo o negócio. Agora, eu me espantei com o Red, viu, meu? O cara se achou na Pramac ali. Vamos ver, né? Segunda corridinha, tal. Vamos ver, vamos ver. Mas curti, curti. É, né, de segredo, não, follow me as dicas. Já volto. E o Maicon? O Maicon é foda, né, velho? Caralho, a gente tem o... O grupinho lá. E o grupo é assim, meu. Do nada, os caras resolvem que... Vamos conversar. Aí fica o andar inteiro, meu, o dia inteiro começou. Mil mensagens. E aí, meu, numa dessas, é assim, né? Os caras pegam o seu telefone e vão colocando você em 20 grupos. Olha essa pipoqueira. Barulho maldito. Deixa eu passar aqui. Porque a galera não tem pressa, eu tenho. Porque eles não são obrigados a ter pressa. Mas, olha aí, a radar, a radar é só ali. Agora eu vou tirar a mão ali, não aqui. Então, tá na velocidade. E assim, tipo, você... Os caras até vai colocando você em grupo, você vai entrando lá. Chega uma hora que você não sabe nem o que você tá fazendo, mas tá no grupo. E aí, tem um cara, por exemplo, tem caras, pessoas, que fazem questão de participar em tudo, né? Então, daqui a pouco, o cara tá dando feliz aniversário no grupo, não tem ninguém fazendo o seu aniversário. Fala do outro cara no outro grupo, não tá acontecendo outra coisa ao contrário. O cara, a vontade de participar é tanto que você não sabe nem o que tá acontecendo. E aí, eu dei risada, porque foi assim, o Michael chegou no grupo. Puta conversação de louco lá, e não sei o que. E tal. E o Eletro deu pra achar uns vídeos, velho. Que, pelo amor de Deus, mano. Só o Eletro deu pra achar uns caras. Puta que pariu. Faz o vídeo, não tem vergonha, e posta. E a galera acha legal ainda, velho. E aí, o Eletro vai postando, né? E aí, meu, mó discussão. E aí, mano, o Dom Pedro falando de mecânica. O Glapo falando do vídeo com o Eletro. O Golza falando de outra coisa. O Fernandão falando de outra coisa. Aí, eu falo de outra coisa. Aí, o Mike chegou lá no meio e falou assim, ó, já volto. Do nada. Eu falei, ó, que caralho, já volto. Aí, é, voltei. Opa, já volto de novo. Pô, eu achei isso no caralho. Aí, eu peguei todos os grupos agora que eu tô. Eu já volto. Voltei. Todo mundo aí? Opa, esqueci o negócio, já volto. É demais, velho. Demais, demais. Puta que pariu. O Mike tem umas ideias que eu vou te falar, meu. Eu não sei de onde ele tira isso aí. É um negócio luxo, meu. Careca maldito. Oi, irmão. Aí sim, ó a mãozinha. Valeu, champs. Vocês viram se você vier a mãozinha? Olha. 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 Frio o motor. Sabe o que vai que é, né? Você não sabe se o cara vai entrar ou não. Aí você fica naquela. Você tem que pilotar por você e pelos outros, velho. Só tem salamento hoje, né? Não transis. E aí você não sabe como que vai ser a pegada, tá ligado? Aí você fica meio que na espreita da atividade. Jack. Precisa se tá jack. Ó, acelerador abrindo. Foda-se aqui. E aí o carro tá pulando. Tá abrindo tudo, irmão. Isso que é o luxo da 150. E aí? O ônibus vai entrar na fila dele? Não vai? Não vai. Aí fodeu. Porque eu tenho que entrar já a direita aqui. Olha que gostoso isso aqui. Isso tá gostoso pra caralho. E peraí que eu tenho que já entrar na direita aqui, tá ligado? Não adianta ficar lá na fila aqui. Teria que ficar, sabe? Aí fica assim. Você curte? 14 minutos, velho. Puta que pariu. Vai, 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 vai. Vai, vai. Peraí, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Obrigado por assistir.